Fala pessoal, beleza? TRS Gamer falando. Vamos continuar com o jogo de Vita. O jogo que eu trago para vocês novamente é nossa série de Soul Sacrifice Delta, galera. Bora lá, um joguinho que eu estou jogando um pouquinho aí. Não tanto igual que eu joguei o Tokiden e o outro novo que eu tenho agora, que eu não vou falar para vocês, mas em breve vai ter um vídeo no canal. Eu acabei sem querer jogar no terceiro capítulo aqui, mas eu vou estar voltando e fazendo ele de novo, né? Até porque eu joguei sem querer. Bora lá, é o terceiro capítulo agora. E aí Bora lá aqui, matar os duendes, né? Os duendes verdes. Não é duende verde, não. Os doentes doidos aqui. Eu, galera, dei uma modificada aqui, comprei aquela aparência de ferro, a roupinha de ferro. Achei muito bacana, ó. Modifiquei meu braço ali, vou mostrar para vocês aqui. Vamos aqui no braço direito. Eu, na gravar marca aqui, eu coloquei essa marca aqui, ó. Marca do líder. Vamos ver se tem alguma que eu ganhei nova aqui. Esse aqui novo, o que é carfinicina? Carnificina, né? Ela é melhor que essa outra? É melhor. Então vamos usar ela. Vamos ver aqui. Magia de lançamento? Não. Duração de armadura, essa também que é boa. E esses outros aqui, por enquanto só. Então bora lá. Fazer aqui. A magia... A fase, né? Reviver aqui o... O doente. Bora lá. Carregando aí, né? Vamos... Vamos embora aqui. Beleza. Esse é um mapinha. Então tem que matar os ratinhos, né? Na verdade. Os duendes. Bora lá. O mapa é bem... Estiloso. Eu acho que já tem esse no primeiro, no primeiro. Então bora lá. Eu vou salvar esse mundo impuro. Cadê eles? Ó, eles aqui já. Toma. Um já era. Toma. Bem no olho. Tem que tomar cuidado com essas paradinhas deles aqui. Que são bem chatas, né? Dão bastante dano na gente. Eu esqueço sempre de usar meu... Meu poder aqui, ó. Do calor, que é o meu escudo, né? E perde totalmente minha roupinha, mas... Ajuda pra caramba. O raio parece que tá... Opa, não mudei aqui. Acabei... Selecionando de novo aqui. Toma. Vamos lá pegar aqui. O outro aqui já era. Vamos também salvar. Lembrando que tem que salvar todos, né? Vamos lá. Já era também. Agora são os pássaros. Mas não era só grande. Então... Vamos lá matar eles aqui. Já era. Esses pássaros aqui são chatos. Vem aqui. Normalmente eles vêm em cima do... Ah lá. Dá uma aqui. Você já era. Vamos salvar isso aqui. Salvar isso aqui. Lembrando que quando salva, você recupera a oferenda, né? Vamos fazer aquele equipamento só pra ver como que fica aqui, ó. Vamos pegar. Soltar aqui as bolinhas. E usar a espada aqui. Nossa senhora. O trem fica muito louco, ó. Nossa senhora. Muito bom. Olha aí. Olha que bacana que fica, né? Você agora pode combinar poderes, né? Fica muito bom. Vamos ver se tem algum item aqui na visão. Tem um item... Ixi, nem deu tempo. Essa missão aqui foi até que curtinha, galera. Eu andei jogando ela. E... E foi sem querer, mas... Concluímos de novo aqui. Já tinha ganhado os itens delas aqui. Mas vai vir mais alguns itens aí. Os mesmos itens. Olha, eu vei até um pouco mais. Vamos continuar aqui. Salvar o progresso. Lembrando que vai ter um novo jogo em breve, hein? No canal, galera. Que quem tiver vai poder jogar comigo em modo cooperativo, hein? Depois que ela foi criado em sua vida, sob o âgeo de Lenyxium, o Sanctuarium vai curtir o mundo de impuridades humanas. Simpatha me diz que ela escolheu dedicar sua própria vida a esta maior chamada. Você deve sentir o mesmo, eu acho. Simpatha assumiu que nós fomos espíritos de kindred. Nós fomos diferentes de noite e dia. Eu sacrifizá-se a Sortiara como um pedaço. As coisas nunca foram as mesmas. Se a Sortiara viveria, ela seria como Simpatha. Então, galera, eu vou estar terminando o vídeo por aqui. E no outro... No próximo a gente continua, quer dizer, né? No próximo a gente continua o capítulo 4, né? Muito obrigado por ter assistido aí. Valeu, falou! Tchau! Tchau, tchau! 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 Obrigado.